Música Liberado no início da tarde o trecho da BR-116 em Vacaria, onde um caminhão tombou ontem. O veículo, carregado com 20 mil litros de biodiesel, tombou próxima ponte sobre o rio Pelotas, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos metade da carga vazou. Técnicos da FEBAN avaliam os riscos ambientais causados pelo acidente. E agora vamos falar de investimento nas estradas gaúchas. O secretário de Infraestrutura, Beto Albuquerque, está em Brasília negociando a federalização de trechos de algumas de nossas estradas. Carolina Bahia, na prática, isso significa estradas melhores? Olha, Cristina, a chamada federalização das estradas, de 1.500 quilômetros de estrada, vai representar para o governo do estado uma economia de cerca de 100 milhões de reais. Essa verba deverá ser investida integralmente na melhoria das estradas gaúchas, nas R.S. O que o secretário Beto Albuquerque está negociando acabou de sair da reunião aqui em Brasília com o Ministério dos Transportes é o seguinte. Hoje há trechos de rodovias federais que estão sob a responsabilidade do governo do estado. Ele então devolve, digamos assim, esses trechos para a União. E a expectativa, a expectativa é que daqui por diante a União, o governo federal, possa fazer investimentos pesados na BR-101, na BR-470 e que o governo do estado recupere a sua capacidade de investimento de obras nas nossas estradas. Bom, tudo isso foi negociado, está tudo muito bem acertado politicamente e também de maneira técnica. Mas depende agora da aprovação de um projeto de lei aqui pelo Congresso Nacional. E recém que o governo federal vai mandar esse projeto para cá. Quer dizer, a partir de agora começa o momento de pressão sobre as bancadas aqui da Câmara e também do Senado para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível, porque as nossas estradas são um dos principais gargalos da economia gaúcha. É com vocês. Um protesto inusitado chamou a atenção de quem passava esta manhã pelo bairro Moinhos de Vento, na capital. Maria Sônia Soares protestou em frente ao Banco Santander contra a cobrança indevida de uma dívida. A assessoria do banco informou que conversou com a cliente e que o caso foi solucionado. Daqui a pouco nós vamos mostrar o retrato da impunidade aqui no Rio Grande do Sul. São casas de jogos que já foram fechadas mais de 50 vezes e continuam funcionando. E hoje nós também estamos falando aqui no Jotá sobre um problema aí que atinge muitas pessoas. O vício no jogo. O que acaba com as finanças e até com a família de muita gente. Está conosco o psiquiatra Pedro Ferreira. Participe da entrevista com ele. Vamos conferir a próxima pergunta aqui, doutor. O vício do jogo pode se transformar em um problema mental? Bom, o vício já é um problema mental. Quando essa pergunta é colocada para mim, eu fico pensando o seguinte, qual é o nível de comprometimento que tem o sujeito? Porque toda doença compulsiva, ela começa de uma forma socialmente aceita. Quando é que se transforma em um problema mental? Quando o sujeito começa a se tornar irresponsável, começa a cometer atos ilícitos, começa a comprometer inclusive a própria sobrevivência. Muitos jogadores compulsivos, em algum momento, quando começam a perder mais do que podem recuperar, se desesperam e pensam em suicídio ou começam a abusar mais do álcool. Então, é uma doença muito complexa. Tem uma pergunta aqui pelo nosso Twitter. Por que a maioria das pessoas que fazem tratamentos para largar o vício do jogo, acabam voltando para o jogo? Claro, é porque o paradigma, quer dizer, o modelo do jogo, é o mesmo modelo da dependência química. É uma doença crônica, progressiva, incurável. Em alguns casos, pode levar o sujeito a tirar a própria vida. Quer dizer, é uma coisa que ele fugiu do controle dele. Então, é óbvio que se ele começa a retomar os hábitos antigos, de frequentar essas casas de jogos, clandestinas, ou participar só como observador, isso desperta a fissura. E ele pensa que só jogando socialmente, novamente, como no início, ele vai se livrar desse desprazer. E aí ele recai. Nós já voltamos, então, para o senhor responder mais algumas dúvidas. Estão chegando muitas perguntas aqui no nosso Twitter, principalmente sobre o tratamento aí para esse grande problema. Os 140 funcionários da empresa de calçados que pegou fogo na segunda-feira em Novo Hamburgo foram demitidos. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Calçado da Cidade, em uma reunião nesta manhã, foi decidido que a empresa vai cumprir com todas as leis trabalhistas. O prédio da empresa, de 765 metros quadrados, teve perda total no incêndio. Ainda sobre as diárias dos deputados, que têm dado tanto que falar, e que ontem decidiram rigorosamente pelas conveniências pessoais, como se imaginava. Na apresentação de notas fiscais, não mesmo. Que seria o único critério de transparência aos gastos efetivos. Os deputados criaram opcionais para despistar, na medida em que rejeitaram a hipótese das notas fiscais. Optaram por artifícios. Deixaram com isto muito claro que fazem das diárias complementações salariais. O que sempre se suspeitou. Não fosse o Estado do Rio Grande do Sul tão pobre de recursos, desigualdades salariais tão brutais e constrangedoras, até se poderia ignorar essas espertezas das diárias. Mas mistificar, como fizeram, chega a ser agressivo. A proposta do deputado Valdeci Oliveira, que era a única racional de só pagar diárias mediante notas, foi desprezada, liminarmente rejeitada. Então, a propósito de Assembleia, é oportuno aqui lançar alguns dados para o julgamento dos contribuintes de impostos do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Os deputados gaúchos ganham 15 salários anuais de R$ 20.042,00 por mês. Porque além das remunerações mensais, há dois subsídios anuais. E mais o décimo terceiro. 15, portanto. Recebem mais R$ 16.000,00 mensais, como verba de gabinete, para telefone, correspondência, combustível do carro, etc. E podem retirar 84 diárias anuais. Quando é para viajar ao interior, há o valor de R$ 466,00. Mas, das 84 diárias anuais, 10 poderão ser para viagens internacionais, que aí são mais altas, é claro. Quando a diária é para um outro estado brasileiro, R$ 598,00. Quando é para viajar a um país da América Latina, R$ 300,00. Quando é para ir à Europa, R$ 400,00. O que significa mais de R$ 1.000,00 de diária. Um deputado pode tirar cerca de R$ 43.000,00 por ano. Se for para viagens ao interior. Se for mais para lá fora, aí é mais. Isso significa uma média mensal de diárias de R$ 4.328,00. R$ 4.328,00. Ora, quem é que vai dizer que se consegue gastar esse valor andando pelo interior do Estado? 4, 5, 6, 8 dias. É visível, é palpável que as diárias viraram adicional salarial. Pode ou não pode? Até agora pode. Uma outra curiosidade. Entre todas as funções públicas do Rio Grande do Sul, todos os órgãos públicos, poder executivo, procuradorias, judiciário, desembargadores, juízes, conselheiros do Tribunal de Contas, delegados de polícia, na soma de todos os cofres públicos do Rio Grande do Sul, entram anualmente, aliás, só até o fim de outubro, com R$ 2.872.000,00 gastos em diárias. Quase R$ 3.000.000. Uma curiosidade final. Das 10 pessoas de todos os órgãos que mais tiraram diárias até outubro recém, sabe de onde vem? 9, 9 são deputados estaduais e um é servidor de outro poder. E o ilustre campeão, que alega precisar muito de diárias, porque viaja muito, é o deputado Sossela, que foi ao caixa da Assembleia para tirar até outubro R$ 43.000,00. A pergunta que cabe para encerrar, e o proveito para o interesse público, qual terá sido? Fica a pergunta apenas, sem resposta. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento, como uma estrela iluminando um desejo... O que é esse? O que é esse Jei Jovem?